Eu somente não quero falar de junho. Eu quero falar de junho... ...ni boi. Como vai? Que somente adora o dedo de chicas. Não, por isso não contamos. Não, não, não. A hora que está saindo de chicas, não se pode falar. A gente não fala a todos que está saindo de chicas. La verdade, me parece que terminou quase há tempo que não me vejo assim. Eu preciso chorar em meu ombro mesmo. Gente, agora. Muitos dos Kimmashkenazim não concordam com o Remá. Dizem que o Alhajã não é como o Remá, é como o Shulchan Aruch. Então, na prática, É na prática. Um Sfaradim não tem livre-medrinho. Hoje vai voe de um Sfaradim que come no Halá. Segundo o Alhajã do Sef, porque está baseado em chucar a luz simples, está comendo o Taref. Mas tem algum Sfaradim que come, não sei se... Por exemplo... Ah, Sfaradim que come cerdo também. Não, não, não. Os Marrocos, se for. Aí pode ser, não. Os Marroquinos, os Marroquinos, os Marroquinos vieram na Espanha. Sim, sim, sim. Ok, na verdade, não escutei isso. Escutei. Mas vou dizer algo. Um Sfaradim que vem a viver em Israel, o costume é seguir o Shulchan Aruch normal. O mesmo Marroquino. Essa é a costume. Assim, muitos Rámenim grandes posquinhos. Que em Israel tem que ser como Shulchan Aruch. Por quê? Porque na Tierra de 19, se recebeu o Shulchan Aruch como é, Posec. Isso é o Sfaradim. Agora, então, um Sfaradim especialmente tem que tomar muito cuidado com o Halak. Um Ashkenazi. Não há dúvida que o correto e o melhor é só comer o Halak. Gente, eu não como se não é o Halak. Então, eu não sou exemplo para nada. Mas eu digo que não se deve comer se não é o Halak mesmo um Ashkenazi. Mas um Ashkenazi que comeu, não o Halak, tem onde se apoiar. Em quem? Em um posec muito grande que se chama Remak. Obviamente não é o único, mas o Halak é muito grande. Têm onde se apoiar. Mas o melhor é que tanto Ashkenazi, como dizem o contrário, como Ashkenazi, tem que comer Halak. Agora, algumas observações sobre isso porque é muito importante. Número 1. Halak há em animais grandes. Em poio, galinha, não há Halak. Então, isso vale para os grandes animais, para saber se são Halak ou não. E tal, tal, tal. Na galinha há outras verificações. Isso, então, para ovejas e tal. Eu lembro da Ashkenazi, os americanos, não esta Ashkenazi, a Ashkenazi que eu estudiei, os americanos, quando vinha a estudar um ano, no final do ano, eles faziam um assado, um shuhash. Mas como faziam o assado? Havia na Yeshiva, um sul-africano que era Shofet. Eles compravam duas ovejas de alas. Duas ovejas. Duas ovejas. Ah. E faziam uma classe de como fazer Shrida, como limpar o animal, como fazer um assado. Para não ser estando um assado, são um shuhashku. Haciam tudo. Era muito duro de ver. O que é isso? Tem gente que depois disso não comia o assado. Mas passou algumas vezes que ele fez a Shrida, o animal moriu. Agora o shuhashku abriu o animal. Era um amigo meu, o shuhashku. Quando ele verificava o pulmão, passou algumas vezes que a gente não havia assado. Está taref. Demostaram a gente que está taref. Não está taref. Passou. Agora quer dizer que toda a plata que pusieran ali para comprar a oveja, se foi e o assado virou pizza. Estante curiosidade. E se preparava e era duro mirar ele. Ah, você não sabia mais. E não se pode verificar se tratou? Como? Como vai sacar o pulmão de pulmão de pulmão de pulmão de pulmão de pulmão? Não, não é assim, não sabe? Vai ficar tipo de raiz. Me parece que vai ser um pouco caro, vocês. No, não sei. Ok. E é, agora. Gente, é curioso que vocês muitas vezes se vão comer uma pizza e está escrito na pizza, Isso significa que o pulmão da pizza estava liso. É que o nome... Tem razão. O nome glat virou sinônimo de meadrín. De o melhor. Mas glat virou chalak. O pulmão da pizza está casher. O que significa o meadrín? Meadrín é o melhor nível, a coisa mais linda. É o que significa? Meaderno de mitzvah e se faz a mitzvah de forma mais linda. Como pode te guiar? É o próximo tema. Gente, os meadrín meadrín. Se o meadrín é meadrín, não falso como eu disse aqui embaixo. Se o meadrín meadrín é aquele meadrín que se compromete que a carne é chalak. Se não é meadrín, a carne pode ser não chalak. Vamos ver. Se há aqui como a carne da rabalúd. Estão? Não é que a carne é meadrín? Ou não é escrito chalak? Quere dizer que tem uma grande chance de a carne não ser chalak. Gente, e é óbvio. Imagínense. Faz shita, shita, shita. Podemos dizer que nas 100 vacas saíram 40 chalak, 30 no chalak e 30 taref. Estão? Dizem muito, 30 é muito. Está bem? Vamos dizer 10 taref, 40 e 40. Agora. Que van a ser? Se dan? Se vende os dois? Imagínense. Não, não, não. 10, 40, 40. 50, 40 e 10. Agora. Agora. Que van a ser? Os 40 que não são chalak? Van a ser? Não podem falar que é meadrín. Então, vão vender como cachorri vilá. Ninguém vai colocar uma carne que é meadrín. Cachorri vilá, ok? Então, é um risco muito grande de uma pessoa que está comendo stam o cachorri, que é um risco muito grande de uma pessoa que quer tomar cuidado. Não comer tão carne que não está escrito neadrín ou chalak, 30 o set e ta ta ta. Isso é muito importante que sepan. Vale nada mais. No Brasil, e também na Argentina e todo o milenio, os lugares que venden carne normalmente só venden chalak. Por quê? Porque é muito fácil. O que não é chalak? Se venden os coín, pelo preço. Então, não há tanto problema. Então, tem que saber que aqui, em Israel, o chalak normal pode, não garanto, mas pode ser não chalak. Não há nenhuma segurança que seja chalak. Não há como saber. Então, é uma loteira. Não se pode brincar com a alma. Então, não se entra em inglês. Lajor? Ok. Então, esse é o tema sim. Você pode falar sobre o nosso chalak? Sim, sim. Sim, sim. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Solamente quero dizer mais uma coisa, se alonga do tema da carne. Gente, vocês sabem que carne também, carne é casher. Mas, há uma coisa que quero que tome cuidado. Outra vez, em Brasil e na Argentina normalmente já não há mais problema. Aqui em Israel, há vezes que sim há. Qual é o problema que estou falando? A carne é pequena. A carne tem que se salgar a carne. Por que se salva a carne? Para tirar a sangue. Para tirar a sangue. Para tirar a sangue. Para sacar a sangue. Rapidamente vou dizer como se faz. Se limpia a carne. Se lava a carne três vezes. Muito bem. Se salva a carne por mais ou menos uma hora com um sal, não muito grosso e não muito fino. Se deixa aí mais ou menos uma hora e depois se lava outra vez e a carne está casher. Sem isso, a carne não está casher. O rato de dano fala que são 30 minutos. Ah? O rato de dano fala que são 30 minutos. Ok. Tem que ter que ser 30 minutos e tem que ter uma hora. Não há problema isso. Gente, é trigo. Não, não, não. Isso não é caro. Está. Está correto. Não vai estudar nenhum. Agora. Sfaradim, que vai fazer um asado. Shuhash. Não tem problema de não salgar. Põe o fogo. Porque o fogo também saca o asado. Isso é Sfaradim. Ashkenazim, mesmo para asado, melhor que sim vão salgar a carne. Agora. Acá em Israel, se vão aos mercados. Há carne descrita Muxar. Muxar quer dizer que foi salgada. Não é só ver se todo mais difícil de passar. Afinal, ela não revê agora. Não équifiza. Para não se".